Bom dia Cuiabá, bom dia Mato Grosso Chuva na capital Mato Grosso, tem-se logo cedo São 5 horas e 55, vou confirmar 5 e 55 tá bom, não tá? 6 e 55 no Brasil Você está no canal de obras com Nélio Oliveira Nós estamos saindo aqui do posto Petrobras Do forte atacadista da Fernando Correia Saída de Cuiabá no sul do país E nós íamos até a ponta do Atalaia Pra mostrar o asfalto já pronto Aqueles 600 metros Que nós mostramos um pouquinho da capa anteontem Na terça-feira Forte abraço a todos vocês Uma boa quarta, quinta, dia 4 Realmente a fila anda Principalmente nos dias do mês O ano tá passando assim voando, né? Eu vou entrar com a live hora dessa, viu, amigos e amigos? Vocês não reparem não Acordando vocês com muito barulho nesse momento Mas como é que nós mostra? Né? Como é que nós mostramos as obras? Vamos dar o balão aqui Vamos voltar pra trás Vamos lá pro lado do... Do contorno norte Pro lado da guia, né? Vamos ver onde não tá chovendo aí Pra queimar gasolina Tá bom? Vamos queimar gasolina Gasolina de Daniel Dalmolin Que ajuda o canal A família Dalmolin Gasolina de Dalgiro Ceolim De todos os amigos e amigas que nos ajudam JB Galpões Celção do Etanol Nosso carro é só a gasolina E a nossa Santana Véia Vamos retornar Olha o sol aí Amigos e amigas do canal Um bom dia pra você Arco-íris Espetacular Já comecei animado Vocês tão vendo, né? Rapaz, vocês acreditam? Você que é daqui de Cuiabá E você de todo o Brasil Deve conhecer O deputado federal Abílio, né? Abílio Rapaz, do céu Vou te contar, viu? Maior bafão na inauguração ontem Da ala pediátrica Que o governo do estado Tá me inaugurando, rapaz E assim quer ser candidato a prefeito Não é fácil, né, rapaz? Pode fechar, amiga Eu sei que o transporte coletivo Tem preferência Tudo bom, Benedito Fidelis? Nos diga aí da qualidade De som e imagem Como vocês podem ver Tá chovendo A gente vai transmitindo aqui Dentro do carro Vai batendo papo Vai trazendo você Aqui pra dentro de Cuiabá Tá bom? Aqui pra dentro do carro Do Nelly Oliveira Do canal de obras É um prazer em receber você Aqui de todo o Brasil Olha, nós somos o canal de obras Luiz Carlos Godói De Campo Grande, Mato Grosso do Sul Fica um pouquinho Vamos bater um papo Já tá aí mesmo Fale de onde você é Maquinário 0.2 Bom dia, meu amigo Tudo bom, Maquinário? É assim, ó Vamos conversando Vamos dando alô Enquanto tá chovendo Com esse belo arco-íris Amigos e amigas do canal Nesta manhã Que começa com sol e chuva É o casamento da raposa Gente, quando é criança Tem umas histórias, hein? Vou lhe falar Nós vamos aqui com muito cuidado Agradecendo a presença do Maquinário 0.2 Também do Luiz Carlos Godói Lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Benedito Fidelis aqui do CPA E pelo jeito Nós vamos ficar enganchados aqui, viu? Eu vou ter que sair de trás desse ônibus Então nós não vamos andar E vocês não vão ficar com a gente Obrigado Brasil Grande audiência Obrigado Cuiabá Mato Grosso Nós estamos à procura de obras, viu? Quando a gente não Chuva em Cuiabá Quando a gente não consegue A gente começa a transmitir assim Andando de carro Testando o aparelho novo Pra saber onde a gente tem Que belo arco-íris Que belo amanhecer Olha amigos e amigas do canal Que eu tô levando pra todo o Brasil Não, o canal é de obras E você que merece Uma bela manhã com sol e chuva Na capital Mato Grosso Agora parece que tá duplicando o arco-íris Que o celular tá vendo mais coisa do que eu É sempre um prazer Aqui a animação sempre é assim Você que não gosta muito de barulho Quer conhecer um pouquinho Da chegada de Cuiabá do Sul Do país Já dentro da cidade Aqui na região do Cuxipó Baixa o som Põe uma musiquinha aí de lado E vai vendo as imagens da chuva Na capital Mato Grosso Obrigado a todos vocês Que nos acompanham Nosso muito obrigado Mas por que você vai ficar andando Nós somos atrás de obras E vocês vão vendo um pouquinho Da nossa rotina Aqui em Cuiabá Mato Grosso Vamos ver se a gente sai fora Desse outro ônibus Lembrando Transporte coletivo Ciclista Tudo tem preferência O canal de obra fez o curso De movimentação De cargas perigosas De transportes De passageiros Já fizemos de tudo Pouco nessa vida Até militar A gente meteu a cara assim Germano William Bom dia Bom dia Camboriú Bom dia Pessoal querido aí Do porto De Itajaí Não é porque mora em Itajaí Porque tem que morar no porto Não é não Já vamos atravessar a ponte Do Rio Cuxipó Que dá nome a esta região Lembrando Cuxipó é um distrito Viu Cuxipó é um distrito Como é o Sucuri Como é Distrito da Guia Viu Cuxipó da Ponte Vamos nessa Grande audiência Brasil Vai dizendo Onde você é Você aí Do Nordeste Do Centro-Oeste Aqui Do Sul Do Norte Sempre participa com a gente Está meio decepcionado Não está tendo ronco de material De material sendo trabalhado Ronco de motor Mas a gente está a caminho Viu Seis e um da manhã A gente vai Combustível em Cuiabá Etanol Três e vinte e cinco Gasolina Cinco e cinco e sete E olha o diesel Seis e dezessete Informações da capital Mato Grossense A chuva está diminuindo Vamos diminuir o movimento Olha lá Que bela manhã Olha lá O arco-íris se foi Ficou uma pontinha Olha os prédios com sol E a gente segue Vamos passar ali Pela Avenida Parque do Barbado Vamos dar uma olhada E vamos seguindo Para o Contorno-Norte Vamos procurar Onde não tem chuva Mas está muito cedo As obras começam Às sete horas Eu agradeço A sua presença E aguardo O seu comentário Amigo e amiga De todo o Brasil Que seja dizendo aí Dê melhor Então só põe Campo Grande Mato Grosso do Sul Que nem o William O William Germano Eu sei que é Itajaí Que eu achei que ficava Longe de Camboriú Eu nem sei como é Que faz a divisão Se tem algum rio Se puder dizer Para a gente O William Germano Obrigado ao Rio de Janeiro São Paulo Todos que nos acompanham Várias cidades Do Maranhão Timor Aqui Em Rondônia Também A gente tem muita audiência Olha e fora do Brasil Muitos países Asiáticos Gostam De obras Não de ficar passeando Na cidade Com conversa fiada Mais um pouquinho De Cuiabá Para quem não conhece Quer dar uma volta Está diminuindo a chuva Vocês estão vendo Sinal verde Sinal liberado O dia vai ser espetacular Hoje Dia 4 de abril De 2024 Marca essa data Conheci o Nelly Oliveira Aquele cara Que faz barulho De Mato Grosso E hoje ele enrolou Vamos ver lá O Correio do Barbado Vamos dar uma olhadinha Para não falar Que eu não mostrei obra Já ia perdendo Perdendo o pulo do gato Esse viaduto aqui Foi feito na época Da Copa do Mundo Antes de 2014 É o viaduto Clóvis Roberto Aqui em cima Tem trilhos Tem trilhos Do VLT Esses trilhos Serão quebrados Para vocês verem Que bomba foi esse VLT Olha aí O nascer do sol Nascer do dia Aqui à direita Universidade Federal De Mato Grosso Aí tem uma das obras Da Copa É um dos Cote Quem não sabe O que é Cote É Centro Olímpico De Treinamento Cuiabá Quando sediou A Copa do Mundo A Copa do Pantanal Receberia Recebeu Quatro seleções Em todos os locais Onde houve Sede de Copa Teria que ter É claro Um campo de futebol De qualidade Olha ele ali Está vendo ali Então Centro Olímpico De Treinamento Com arquibancada Vestuário Coisa de primeiro mundo Iluminação Pista Olímpica Em volta Eram quatro Só esse ficou pronto Ficou pronto depois As seleções Só vieram jogar Em Cuiabá Vocês acreditam? Só vieram jogar Ninguém ficou Em Cuiabá Hospedado Chegava um dia Para jogar no outro dia E ir embora Porque não tinham Onde treinar Foi uma vergonha mundial Para Mato Grosso Olha aí a Avenida Parque do Barbado Você que não conhece É essa Olha os saladões As saladonas aí Está vendo? Que eu falei para vocês Estão se preparando Aquecendo o tornozelo Todo Eu conversando de bairro Não prestei atenção Então dá para ver Que aqui já não está chovendo Mas a gente segue Na Avenida Parque do Barbado Existente E vamos caminhando Para onde tem a obra Se vocês puderem Me retornar Como é que está A qualidade da imagem Para a gente ficar sabendo Se melhorou Se piorou Como é que está Porque eu não tenho Como olhar agora Então já vamos chegando Na obra Você que quer ver Pelo menos a obra Deixe o seu joinha E aguenta só 30 segundos Que a gente já vai chegar Que é logo ali Nós estamos chegando Na Avenida Jornalista Essa é a bola Essa é a bola Que dá Acesso Acesso não É a continuação Da Avenida Parque do Barbado Que é aqui Onde está entrando Esse carro Está aqui A placa do Estado Está ali em azul Você verá Está lá E aqui está A Avenida Parque do Barbado Agora eu posso baixar o vidro Se não está chovendo E eu coloco você Do lado de fora do carro Do canal de obras Para você ver o gramado Como está bonito Está vendo Iluminação de LED Já leia o seu comentário Está aí Brasil Já tem uma obra nova Aqui ainda está Em andamento Olha a calçada Do lado de cá Sendo feita Está vendo A calçada Está sendo feita Nós estamos fazendo Um teste aqui Você participa Não como cobaia Mas participa Da história de Mato Grosso Junto com Nelly Oliveira Mostrando O andamento Das obras Da Avenida Parque do Barbado É uma extensão De 700 metros Já com gramado Está ficando muito bonito À esquerda O bairro é Pedregal À nossa direita É o Renascer Essa população Sofrida Né A vida inteira Com bueirão Aqui onde você está vendo Essa imagem Aqui era um esgotão A céu aberto Era um córrego Foi totalmente Né Coberto Ficou muito bom Você está vendo Um pouquinho da obra Olha aí o gramado Onde está passando O rapaz aí Veja o gramado Aqui atrás Do rapaz da bicicleta Também Já tem gramado Já tem calçada Então daqui uns dias Se Deus quiser Nós teremos Inauguração Da Avenida Parque do Barbado A empresa que está Tocando a obra É a Guaxi Construtora Né Dos amigos Doutor Ricardo Raus Isaías Donizete Baiano E toda a equipe Da Guaxi Está toda de parabéns O pessoal já está usando Mesmo na contramão São pistas Duplas Viu São pistas duplas Tá Mostramos aí É claro São seis e sete da manhã Não tem ninguém trabalhando Nós vamos contornar A gente volta Quando tiver tendo obra Já vou ler o seu comentário Viu Já já Vamos girar aqui E voltar para trás Mostrando o outro lado Tudo de acordo Que manda o projeto Mais moderno que existe Está vendo essa cava No meio Da calçada Pois é É para o piso tátil Para pessoas com deficiência Visual Olha aqui as rampas Está vendo a rampa de acesso As casas Uma coisa impressionante Que o governo do estado Está fazendo Que é uma obra diferenciada Pensando no cidadão Eu mostrei aqui Uma calçada sendo feita O pessoal fica tudo assim Mas como né Aqui geralmente fica ruim né Todo mundo recebeu Calçada de graça Como tem que ser Porque já paga impostos Caiu gramado A gente segue Mostrando um pouco Das obras de Cuiabá Claro que está muito cedo Obrigado Brasil Pela grande audiência Nós vamos passando Porque aqui vai ser Um movimento danado Eu mostrei lá na frente Acabei não mostrando A avenida Das torres Olha aqui de pertinho Tanto de buraco nele Mas cada buraco desse Cada entrada É uma residência É um lote Esse povo querido Sofrido Que ficou muito tempo aqui Merece Está vendo aí A madeira Já no jeito Vamos mostrar uma parte Que já foi concretada Ontem Rapaz Esse cara fala demais Daqui a pouco Eu paro um pouquinho Atentem aqui Amigos e amigas do canal Está vendo Calçada larga Calçada no centro Ciclovia Eu não mostrei a ciclovia Vou trazer a mão Aqui para dentro Que a gente vai voltar Olha que dia bonito Rapaz Eu não tinha tentado Deixa eu só ver a qualidade Aqui Da imagem Para que a gente continue Sem problemas Nós vamos lá Para o lado do contorno norte Você vai com a gente Viu Você que quiser Continuar aí com a gente Rapaz Você acredita Que a imagem está boa Rapaz O celular Que a Claro Mandou para a gente Que a Samsung Mandou para a gente Está aprovado Depois Que tiver tudo aprovado Eu digo Da força aí Que a Samsung Está dando para o canal Você já deve ter visto Logo no começo Com essa bela manhã Que começou com chuva E agora um céu Espetacular Aqui em Cuiabá Mato Grosso Você está na Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima Conélio Oliveira A famosa e conhecida Estrada do Moinho Agora vamos ler os comentários Nós temos aqui Dia 8 É dia 8 de abril Aniversário de Cuiabá Segunda-feira Bem lembrado Luiz Carlos Godóia Irmão e amigo aí De Campo Grande Mato Grosso do Sul O Arlindo Tudo bem Arlindo? Seja muito bem-vindo Brasil é um país enorme Mas tinha medo Fazer assim uma viagem É né? Arlindo do Santos Zenha Ao vivo com a gente Da onde você fala Arlindo? Você está dando a impressão Que você não é daqui de Cuiabá Você traz a impressão Que você é de fora Da onde você fala Se puder nos dizer Nós agradecemos Amigo Arlindo do Santos Venha conosco ao vivo Dizendo aí Que o Brasilzão É grande demais E ele não sabia que existia O Nélio Oliveira O canal de obras aqui Para mostrar Um pouco da capital Levar Cuiabá Para o Brasil E para o mundo Nós estamos à disposição De todos vocês Contestando aí Vamos vendo Trazendo você Abrindo a câmera do canal Para você mandar um alô Mandar um abraço Parabéns Às aniversariantes Do dia 4 De abril de 2024 A você amigo Amiga Vovô Vovó Titia Titio Né Criancinha Que está nascendo hoje Bebezinho Muito importante Nós temos um caminhão Com a carga pesada ali Né O outro caminhão Está pensando também O que vai fazer Ele já demonstrou Que ele vai estacionar À direita E o sol sai de vez A imagem espetacular E você Acompanha aqui no canal Ah Vamos conversar Aí também Eu vou te contar Não é eu O pessoal está indo Para o trabalho Complicado Eu vejo o problema Eu entendo O problema do amigo Caminhoneiro Mas Aliás Não sou eu Que estou buzinando Não É o trânsito É impressionante Eu não vou viver muito Tem limite As pessoas Têm trabalho Têm ônibus Aí ó E eles continuam Conversando Tranquilamente Vocês me desculpem Trazer esse perrengue Aqui da cidade Né E o pior Que vai fechar a gente Eu moro Eu moro Eu moro Eu moro Eu moro Vamos que vai fechar a gente Aí Vai fechar E vai dar A nossa cabeça Você vai junto Com a gente Nós vamos passar Pela trincheira Da Jurumirim Vocês me desculpem Viu Isso acontece É O pessoal amanhece Acorda cedo Pra ir pro trabalho Pra não pegar trânsito Né 6 e 13 6 e 13 7 e 13 Em Cuiabá Não Aí no Brasil Em Brasília Sul Litoral E aí o rapaz Acorda cedo Pega tudo Né Como a gente Chega no lugar O cara passa 5 minutos Batendo papo Pegando informações Aí é complicado Vambora Vamos pegar Aqui ó A trincheira A trincheira Da Jurumirim Você vai com a gente Ao vivo Com destino Ao contorno Norte Becuiabá Saída Pra Pra guia Saída pro Nortão do país Obrigado Pela presença Arlindo Que não disse Pra gente Onde ele é E você que continua Com a gente ao vivo Aí se puder Dar um alô Falar o bairro O nome da cidade Né Ou o país Que você tá assistindo Não precisa dizer O nome não Mas é uma nerd Tô vendo aqui Tá boa a imagem Vamos saber daqui a pouco Essa é a trincheira Jurumirim Eu queria mostrar Aqui na trincheira Jurumirim Amigos e amigas Do canal Já leio aí Luiz Carlos Godói Quando der o tempinho Aqui no sinal Alguma coisa Quem vai aqui hoje Como nós estamos Vindo Presta atenção Não pode virar A direita Pra ir pra avenida Do CPA Não pode Aqui em cima Que vocês estão vendo Um carro que vai saindo Ali ó Tá vendo os carros saindo Aí vai ter um elevado Os carros vão passar Por cima E a gente vai passar Por baixo Entendeu Esse carro aqui Que tá saindo aqui Ele vai vir no elevado Tipo um viadutinho E aqui vai ser criada Uma pista De subscelência Que a gente falava Antigamente Né Aqui a direita Vai aumentar a pista Uma pista De cada lado Tá bom Do lado Do Aqui é um viaduto Por lado Todo que eu já fico Logo Inclusive Deixei até Alerta ligado Né Que eu já tava Posicionado à direita Pra não haver problemas Mas trânsito é assim Né Vai que a namorada Não deu Não rolou Não rolou Obrigado Wesley Obrigado Luiz Carlos Godoy Dia 16 de maio Aniversário De Vaja Grande Tá ligado em tudo Amigo Luiz Carlos Godoy Mato Grossense Né Aqui de Chape Cruz Vambora Já estamos na saída Já estamos Na MT 251 Já estamos indo Pra Chapada Nós vamos pegar MT 010 Ali na frente E você acompanha Essa manhã Barulhenta Com o amigo Nelly Oliveira Do canal de obras Nós vamos passar Em outra obrinha Ali viu É Que é aquela Rotatória Aqui Da Avenida Monte Líbano Complicado Né Vambora 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 Vamos ir com o destino Aí pro Nortão Nós íamos Na ponta do Atalaia Aproveitamos Pra abastecer Pra queimar a gasolina Dos amigos Apoiadores do canal Da JB Galpões Da TP Topografia Do Mute Do Moacim Moa Douglas Medeiros Casa e Loja de São Paulo Todos vocês Vamos queimando gasolina Aí De Daniel Dalmolin Os Dalmolins Que apoiam o canal Há mais Já há dois anos Já tem muito tempo Então o Nelly Vai dizer pra gente Da onde que ele tá falando Lá no Ceará Se é de Fortaleza Na capital Se é do interior Ou da cidade ali Da grande Ceará Né Da grande Fortaleza Obrigado gente Vambora Vocês vão junto com a gente Testando aí O aparelho Que nos foi enviado Pela Samsung Não era hora de contar Mas nós vamos devagarinho Vocês estão pensando Olha aqui a rotatória A rotatória A rotatória Essa rotatória Vamos ver se ela ajuda Porque tem engenheiro por trás Deve saber o que tá fazendo Tá aí o caminhão boiadeiro Essa é das antigas É de madeira ainda Não é de metal Tem uma Hilux aqui atrás Ela tá ciscando pra todo lado Amigo não tem como Né Não tem como O rapaz Amigo do pedal ali Já foi Não Mas se eu ficar parando demais O cara da Hilux Passa por cima de mim Ó Gostei dessa menina Do volante aí Ela fez a bola Né Lá No lugar dela Apesar daqui não ter faixa Olha aqui MT-010 Começamos MT-010 Trincheira Doutor Roberto Flávio Abote de Castro Pinto Esse abote aí Eu não sei se é abote E você já está no MT-010 A Rodovia Eltercândia Com destino Ao viaduto E você vai junto com a gente Nessa manhã De quinta-feira Dia 4 Do 4 De 2024 Ficou bonito né 6h19 Aqui marca 6h18 6h19 Horário local E a gente vai caminhando Eu sei que por lá de cara A gente vai poder trabalhar Né Mostrar Ao amigo e amiga do canal Os equipamentos Do consórcio Chapicruz Ô Matheus Tudo bem Sempre com a gente aqui Hein Arruma Aruna Oi Aruna Parei Parei um pouquinho Eu estou dirigindo Não posso ficar tirando o olho Já leio aí Né A Carolina Eu já vim aqui Né Nome diferenciado Aruna Né É indígena Não é sério Eu estudei Aqui No colégio De Buriti Na década De 77 Década de 70 Né 77 78 Nós tínhamos O pessoal da 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 O chavantes Estudavam com Com a gente Eu aprendi muitas palavras Eu acabei esquecendo Né Com a idade Você vai para quase 50 anos É muito tempo Vamos jogar de lado aqui É Aruna E Caroline Obrigado pela presença Forte abraço Matheus Eduardo Bom dia Meu amigo Nélio Já vou lendo De cima para baixo De baixo para cima Vamos segurar aqui No 60 Para não arrumar confusão E não levar multa Isso Um abraço Para nós aqui No Japão Matheus Eduardo Está aí Forte abraço Para o povo querido Ele falou o nome da cidade Lá do Japão Rapaz Me enrolei tanto Para falar Eu não estou vendo A imagem aqui Como é que está a qualidade O importante Que está no ar Né Mais uma vez Agradecimentos A Claro A Samsung Do Brasil Pelo aparelho Que cedeu Ao canal de obras Né Eu não poderia Estar dizendo Mas eu não aguento Eu converso demais E o importante O importante É que Eu vou fazer O relatório Eles estão estudando Né Os locais que eu passo Que eu transmito Então é uma parceria Da Claro Com a Samsung Para que a gente Mande as imagens Explorar E aí eles vão E aí eles vão analisar Você vê como é que é A gente começou A transmitir na vertical Muita gente não gosta Mas nós estamos chegando No Brasil inteiro Né Inclusive Passamos A marca aí A marca de 500 mil Passamos a marca De 2 milhões De visualizações Em 28 dias Nós tivemos aí 2 milhões E 300 mil Em 28 dias É que o Google O YouTube Conta Então é muita visualização Daqui pra frente Vai complicar A Claro Vai analisar Depois Essas imagens Eu quando faço Live É o maior prazer Em falar com você Viu Matheus Aruna E Caroline Né E O Matheus aí No Japão Wesley Barbosa Lima Lá do Ceará E todo o Brasil E o mundo Que nos acompanha Então não é A toa Sabe Tudo tem um propósito Isso aqui Está documentado Nesta manhã Do dia 24 Não Do dia 4 De abril De 2024 A presença de vocês E a leitura aqui Né E nós Já andamos em chuva E agora nós estamos No nublado E assim vai tocando a vida Né não E fica registrado Aqui no YouTube Essa participação Nesta manhã Maravilhosa Porque o dia é hoje O momento é agora E o Matheus Já está lá de noite No Japão Né Em relação ao Mato Grosso Só são 11 horas Em Brasília São 12 horas cravadas Né Aí deve ser 5h22 Eu imagino Né Matheus Me corrija aí Se você ainda estiver assistindo E se ainda estiver É online Porque aqui é complicado Aqui o sinal cai E nós chegamos Ao viaduto Do contorno No norte É o seguinte Fernando Rodrigues Estou de Mato Grosso Obrigado Fernando Eu vou dar uma olhadinha Aqui na qualidade da imagem Porque eu estou com o tablet Aqui junto Né Eu vou dar uma olhadinha Eu vou dar uma olhadinha Eu vou dar uma olhadinha